Eu só penso na taça todo dia, toda hora Tô na torcida só por vinta, bola, rola Hoje é o dia de assistir o prêmio Brasileirão dá jogo, quem nem sabe como é Bora, 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 artilheiro Bora, 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 futebol o ano inteiro Bora, 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 vira o campeão É o prêmio, é o melhor do brasileirão Bora, 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 artilheiro Bora, 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 futebol o ano inteiro Bora, 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 vira o campeão É o prêmio, é o melhor do brasileirão Eu só penso na taça todo dia, toda hora Tô na torcida só por vinta, bola, rola Hoje é o dia de assistir o prêmio Brasileirão dá jogo, quem nem sabe como é Bora, 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 artilheiro Bora, 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 futebol o ano inteiro Bora, 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 vira o campeão É o prêmio, é o melhor do brasileirão Eu só penso na taça todo dia, toda hora Tô na torcida só por vinta, bola, rola Hoje é o dia de assistir o prêmio Brasileirão dá jogo, quem nem sabe como é Bora, 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 artilheiro Bora, 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 futebol o ano inteiro Bora, 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 vira o campeão É o prêmio, é o melhor do brasileirão Bora, 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 artilheiro Bora, 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 futebol o ano inteiro Bora, 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 vira o campeão É o prêmio, é o melhor do brasileirão Eu só penso na taça todo dia, toda hora Tô na torcida só por vinta, bola, rola Hoje é o dia de assistir o prêmio Brasileirão dá jogo, quem nem sabe como é Bora, 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 artilheiro Bora, 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 futebol o ano inteiro Bora, 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 vira o campeão É o prêmio, é o melhor do brasileirão Eu só penso na taça todo dia, toda hora Tô na torcida só por vinta, bola, rola, rola Hoje é o dia de assistir o prêmio Brasileirão dá jogo, quem nem sabe como é Bora, 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 artilheiro Bora, 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 futebol o ano inteiro Bora, 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 vira o campeão É o prêmio, é o melhor do brasileirão